Pessoal, vou passar para vocês aqui uma dúvida da minha aluna aqui no treino relacionada a marcha e ela vai falar para vocês aqui. Qual era a sua dúvida relacionada a marcha, Graciele? Então, eu quero saber que às vezes eu me perco se eu estou na ré ou se eu estou colocando ela na primeira marcha. Isso aí, pessoal. Então, para quem não sabe, esse carro aqui é um Onix e da Chevrolet. Os carros da Chevrolet, a marcha ré, ela fica para a mesma direção da primeira. A primeira, a diferença é que levanta uma alavanquinha que tem embaixo. Então, às vezes, os alunos se confundem. Então, eu falei para a Graciele o seguinte, vocês voltam para o ponto morto e tiram a dúvida. Não movimentam o carro com dúvida, não é isso, Graciele? Então, na dúvida, você volta para o ponto morto e repete a marcha, igual ela está fazendo ali agora, pessoal. Beleza? Isso não perde ponto na prova aqui do Detran. Qualquer dúvida que o motorista estiver, tanto em prova ou no trânsito, pessoal, confiram novamente. Beleza? Então, é isso aí, Graciele. Mais um vídeo aí, pessoal. Um abraço.